Vou louvar a Jesus agora com a nossa irmã Miriam dos Passos mais uma vez. Amém, glória a Deus. Creia que o arco do forte, ele já foi quebrado. Aleluia. E livramento. O Deus que deu livramento a Josafá. É o Deus que está comigo e contigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem livramento, tem proteção. Tem livramento pra quem ora, pra quem busca e adora. E com Deus tem comunhão. Tem livramento, tem proteção. Pode ficar sossegado, pois o laço foi quebrado. Deus já entrou em ação. O exaltado do armar mão a forca, pois com ela pretendia acabar com o Mardoqueu. Traçou um plano e ficou premeditando. Vários dias esperando, porém nada aconteceu. Pensou em tudo, porém algo ele esqueceu. É que o irmão Mardoqueu era crente e crente tem dono. Deus levantou e agiu dentro do tempo, abatendo o exaltado. Nesta tarde já desceu com livramento. Tem livramento. Tem proteção. Tem livramento pra quem ora, pra quem busca, quem adora. E com Deus tem comunhão. Tem livramento. Tem proteção. Pode ficar sossegado, pois o laço foi quebrado. Deus já entrou em ação. O rei soberbo levantou uma estátua, pois com ela prescindia roubar a glória de Deus. Juntou o povo lá no pátio do seu palácio. E aquele que não se curvasse na fornalha lançar. Mas lá no meio tinham três jovens de Deus. Que mesmo sendo ameaçado, não quiseram se dobrar. O rei irado lançou os três na fornalha. Mas o Deus do livramento com eles. Lá passei a ver. Tem livramento. Tem proteção. Tem livramento pra quem ora, pra quem busca, quem adora. E com Deus tem comunhão. Tem livramento. Tem proteção. Pode ficar sossegado, pois o laço foi quebrado. Deus já entrou em ação. Ei, crente. O laço do passareiro quebrou. E nós escapamos. Estamos aqui adorando. Olha. Tem livramento na entrada. Livramento na saída. Livramento em cada beco. Livramento em cada esquina. Livramento na subida. Livramento na descida. Enquanto você adora. Livramento em tua vida. Tem livramento no colégio. Livramento no trabalho. Livramento em oculto. Sinta Deus bem do teu lado. Inimigo, arquiteto. Pensando que te destruía. Quando tentou te tocar. Ei, crente. Ele viu Deus na tua vida. Não te atinge. Spacou bala de canhão. Ei. Dentro da cova. Fechou a boca do leão. Fica tranquilo. Filho, pode descansar. Tem livramento. É para onde você passar. Eu sou teu amigo. Sou teu pai. Teu protetor. Justo juiz. Advogado. Eu sou doutor. Tem livramento. Pois trabalho no mistério. Ninguém entende. Quando digo assim. Eu quero. Eu sou forte. Grande que venceu a morte. Sou Jeová. Você pode adorar. Eu sou forte. Grande que venceu a morte. Enche bem o teu pulmão para adorar ele. Sou. Sou. Jeová.